Como saber se precisamos de terapia e das linhas possíveis da psicologia, qual delas nos atenderia melhor? Vem comigo na reflexão de hoje. O primeiro ponto importante é a gente se dar conta do seguinte, psicologia não é algo novo. Há mais ou menos 450 anos antes de Cristo, nós estamos falando aí mais ou menos 2.500 anos atrás, Sócrates, Platão já debatiam os temas centrais da psicologia moderna. E antes deles há relatos de que os egípcios antigos também já debatiam temas relacionados a isso, querendo entender o processamento mental e de onde vinha o comportamento das pessoas. Ou seja, isso não é novo. Apesar das últimas descobertas da psicologia que deu estrutura a uma profissão, como os psicólogos, ter base mais ou menos nos últimos 150 anos, querer entender a mente humana e de onde vem o comportamento é algo já bastante antigo. A própria psicologia veio passando por fases, ou seja, tiveram linhas que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Então, dentro dessa perspectiva, na primeira, o ser humano tinha o seu comportamento vindo do seu inconsciente. Na segunda, as circunstâncias da vida determinavam isso. Na terceira onda, chamada psicologia humanista, a perspectiva era que o indivíduo queria, na verdade, encontrar um sentido, queria realizar suas potencialidades, crescer, poder expressar ao máximo a sua potência no mundo. E depois, na sequência, vem a psicologia positiva, com a sua perspectiva de ajudar as pessoas saudáveis serem ainda mais saudáveis, e aquelas que não estão doentes se tornarem saudáveis, além de continuar tratando daquelas que estão doentes. Já era aqui uma grande transformação na história, porque, pensa, a primeira fase da psicologia se estudava o quê? Apenas as doenças. Queria se diagnosticar as doenças e tratar as doenças. Então, por muitos anos, a gente está falando aqui por décadas a fio, ia no psicólogo quem tinha um problema mental, um problema emocional profundo, severo. E até hoje, quando os amigos estão conversando, você precisa fazer terapia, o cara fala, não, estou louco. Como se ele precisasse, na verdade, ter uma disfunção séria para procurar terapia, procurar ajuda. Mas hoje em dia, com todas as descobertas das neurociências e as pesquisas mais profundas da psicologia positiva, se percebe que, na verdade, qualquer pessoa saudável poderia se desenvolver, se fortalecer ainda mais fazendo terapia. Ou seja, não seria apenas para curar o sofrimento, resolver uma dor, mas sim para que a pessoa pudesse viver em um nível ainda mais profundo de felicidade. Eu gosto da seguinte analogia. A psicologia do passado é como fisioterapia. Você tem uma dor, então você vai lá fazer exercícios para poder resolver aquela dor, melhorar a sua postura, desenvolver algum músculo que você precisa, fazer um alongamento específico para resolver a dor que você está sentindo. Já a psicologia do presente é algo mais próximo de uma academia, em que você, naturalmente, vai lá se sentindo bem, ou seja, eu estou bem, minha vida está ótima, mas ainda assim eu quero me sentir ainda melhor e quero me preparar para as próximas etapas da vida que virão pela frente. Então, de uma forma preditiva, eu procuro ajuda para me fortalecer ainda mais e viver uma vida melhor ainda, desde já. Então, perceba que, na verdade, as duas coisas continuam acontecendo. Se eu tenho dor e sofrimento, eu posso procurar terapia, mas se eu estou vivendo a vida dentro da normalidade, também posso procurar para elevar o padrão da minha vida. Então, num certo sentido, respondendo a pergunta inicial do nosso vídeo, será que eu preciso de terapia? Acho que todos nós precisamos. É sempre muito bom você poder ter um tempo estruturado para poder se desenvolver, quer seja em autoconhecimento, buscando autodesenvolvimento, fortalecendo em você as bases daquilo que vai fazer com que a sua vida floresça mais e mais a cada dia. Logo, isso é algo que é útil para todas as pessoas. E qual linha seguir, Gilberto? Então, aí é preciso estudar bem o contexto, porque dependendo do caso, do momento da pessoa, uma linha mais psicanalítica resolve super bem, dependendo do caso, ela quer apenas a transformação de alguns comportamentos, dependendo do caso, ela quer encontrar o sentido da sua vida, o seu propósito, se autorealizar. Dependendo do caso, ela precisa aprender a lidar com as suas emoções, construir crenças novas, possibilitadoras. Então, dependendo do que a pessoa quer, existe uma linha mais adequada para ela. É preciso encontrar aquela linha que fecha bem com aquilo que você está buscando desenvolver nesse momento em sua vida. Quarta-feira que vem, te espero aqui com uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto